Você, próximo da notícia, Jornal da Onda. Na manhã deste sábado, 29 de setembro, o candidato a deputado federal, Dr. Newton, fez campanha em Piuí, sua terra natal. Nasci aqui em Piuí, na comunidade rural de Motas, e morei em Piuí até 18 anos. Mudei pra Belo Horizonte, terminei o ensino médio, me formei em medicina lá e moro lá até hoje. São 30 anos já em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, Dr. Newton ocupa cargo político e está no seu segundo mandato como vereador da capital mineira. Exatamente, estou no segundo mandato consecutivo vereador. Antes de ser vereador, eu fui diretor de saúde de duas regionais, fiquei oito anos na gestão. É como se fosse um subsecretário de saúde. Então, eu administrei duas regionais em torno de meio milhão de habitantes que têm essas duas regionais. Dr. Newton é médico. Ele disse que vai dedicar esforços para melhorar os serviços de saúde pública da população. Exatamente. Eu acompanhando o trabalho legislativo, segundo o mandato de vereador, a gente percebe a limitação do trabalho do vereador. E para as questões que eu pretendo trabalhar, área da saúde, melhorar o SUS, buscar mais financiamento, ajudar as cidades do interior. Minha terra natal, hoje eu sou o único candidato a deputado federal que é filho de Pioí, então pretendo trabalhar a questão do agronegócio, o turismo aqui da nossa região, buscar recursos para melhorar a saúde aqui em Pioí, a questão da alta complexidade, hemodiálise, radioterapia. Então, eu percebi que para fazer isso, apenas com o cargo de deputado federal teria essa possibilidade. Portanto, foi o motivo da minha escolha de ser candidato a deputado federal. O candidato participou de uma caminhada em ruas próximas à Praça Padre Oberico. Ele estava em companhia de lideranças políticas, apoiadores, familiares e do vereador Júnior Boi. Doutor Newton ressaltou ainda que terá atenção especial com sua terra natal. E a grande missão é transformar Pioí no grande polo dessa micro região. Esse é o meu compromisso que eu quero fazer com a população de Pioí. Participe do Jornalismo da Odoeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o Departamento de Jornalismo pelo WhatsApp. Trinta e sete nove oito dezesseis dez zero três.